Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais fortes que antigo Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou, e fez morada em mim Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou, segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar, e assim crescer Punhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro outro e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Oh 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 infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Brigênio novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentar nos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Busso ao norte, sonoros malotes, música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, a gente não pode, minha ostentação é o nosso sonho. Dizem pau canção, do bonde pesadão. Oh, 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 sou um pesadão, pesadão, dão Oh, 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 sou um pesadão, pesadão, dão Pesadão, dão, pesadão, dão Se o deles é chique, nosso é pau a pique Que não mata o pique, fortalece a equipe O som do repique, peço que amplifique Toca da Rocinha, chegue em Moçambique Sabe as palavras da sua companhia Muito espaço, passo no seu caminho Atitude, bolo, rap, pesadão, dialeto Repique, como raio atingir, Isa, como imperatriz Amizades e elos, novos castelos Grupo Trevos é do bonde, 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 pesadão Oh, 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 oh Obrigado.